Bom dia pessoal, aqui é o Pós-Supratio mais uma vez com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. Essa é a abertura do nosso canal, para você que está chegando agora, sejam muitos bem-vindos. E hoje eu vou estar mostrando aí para vocês aí que ainda está por fora da realidade, está perdendo tempo. Vou trazer mais uma destaque aqui, galho grosso, jaga gigante, totalmente enraizada aí com sucesso. Hoje eu vou estar aqui mostrando a vocês essa belíssima planta, lembrando que nós estamos fazendo o crone de uma frutífera adulta que já produz frutos. Então, no entanto, nós temos uma planta da mesma genética e bastante útil. Então, como vocês estão vendo, eu enfiei essa estaca aqui, como vocês estão vendo, no solo, do lado dos tomatinhos. E já está começando a sair o broto. Então, essa estaca aqui foi feita com a multigripe. Para vocês ainda que acham que isso é pura balela, não funciona, está aí a prova. Essa estaca aqui está com aproximadamente um mês que foi colocada nessa terra. Uma terra boa, bastante, bacana. Então, está aí, gente. Para vocês que estão querendo ter uma muda de jaqueira, você iria comprar, não adianta comprar. Melhor você mesmo fazer sua planta, sem ter lengo, lengo, sem ter mais, mais, mais. Aí está a belíssima planta, bacana. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi só esse aí mesmo. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.